Adivinha quem tá de volta? E a revolta ainda não cessou Essa aqui é a nossa resposta, que a nossa voz ainda não calou Um novo dia, um outro ciclo, um novo sonho No ciclo interminável, no fluxo natural das coisas Quero aprender, quero entender e me levar Merculho interior, desdobrando as raízes Descubro o espírito, flutuando em outras dimensões Reconexão universal, deixa os sentidos a postos Não falo de formas nem corpos Mergulho Falta de intencional, te inserta na programação carnal Essencial, remover o mundo que pousa Por sobre toda coragem Um novo dia Um outro ciclo O mesmo sonho O mesmo sonho Um esmero ponho O enfrentamento a caminhar Passo distante a vislumbrar Tudo que poderíamos ser Com mentes férteis E pulsos fortes Sonhos interrupáveis E lindas imperfeições E lindas imperfeições Hoje chega e cresce Merculho interior Desdobrando as raízes Descubra o espírito Tudo anda em outras dimensões Aterra passa o que sobrou Transforma a morte em vida O que restou Informação primordial Pra tentar entender então Todos os motivos e os sentidos Encontrar com a razão